E aí galera, beleza? Tudo bem? O jogo de hoje é Mode Soul Suspector, jogo novo no canal. Já era para ter trazido muito tempo antes, mas com a correria de faculdade e serviço não pude ter trazido, mas agora vamos lá. A serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. A serial killer has been left at the scene of several murders over the past few years. Leading police to refer to the murderer as the Bell Killer. We spoke with a public relations officer. Authorities are asking anyone with any leads to contact the SQD's anonymous tip line. The police have yet to attach any meaning or significance to has become synonymous with the hysteria surrounding his murders. You're saying there are no leads? No leads at all? You grow up on the streets. You start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak. Find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid just stole my wife! Time to make it official. Dad, it hurts! You steal my car, you pay the price. You're under arrest for the assault and battery, Vincent Coulter. Guilty on two counts of Grand Theft Dollar. On the indictment of burglary. Grand Larson. An assault with a deadly weapon. Let me take it. I can't have my sister Miriam some bum, right? They do. Oh yeah, I do. You stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me! Stay with me! Your family wore felonies like badges of honor. E você acha que esse novo padrão covers tudo isso? Você é um cunhador. Você precisa de descanso, não é? Isso é louco. Eu não sabia melhor. Você realmente quer morrer. Seguindo. Você está sob arrestado. E aqui voltamos a controlar o nosso personagem, ele está meio travado. Ele só vai pra frente. Agora foi sozinho pra frente. Mas o jogo está muito bonito. Caralho. Nossa, ele é do mal, hein? Não, ele não está nem movendo. Ele está ficando. Olha isso, senhora. Não. Não, 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 não. Vámonos, vámonos! Eu estou feliz de ouvir aquele gelo de fogo. Não! Vá! 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 Morremos! Isso é almas, cara? Espírito, sei lá. Ronan? 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 Eu não acredito. Eu não acredito que eu encontrei você. Oh, meu Deus. Julia. Eu pensei que eu nunca encontrei você de novo. Você parece bem. Eu parece melhor. Eu não acredito que você esteja com você. Para nós estarmos juntos de novo. O que? Não. Não, não, não. Não você. Se você não está aqui, onde você está? É o outro lado da caixa. A caixa? O que caixa? Onde você está é uma prisão. Ou uma briga. É tudo depende de como você vê. Ou seja, onde você está não está seguro. Você ouve? Você ouve? Nós precisamos que você entre a caixa. Nós precisamos seguir. E seguir. E seguir? Isso é onde você está? Não. Não se preocupe sobre mim. Algo sobre sua vida ainda não está terminado. Nós não temos muito tempo. Obrigado. O que sobre sua vida se sente desresolvido? Eu não sei. Pegue isso. Agora, vá. Não. Julia, você me deixou uma vez e me distorceu. Por favor, por favor, não me deixou de novo. Vamos ver mais de novo, amor. Só salvá-se. Não, Julia! Não me deixe, Julia! Caramba! Olá? Há um homem na rua, fora dos apartamentos regais, está morto. Ele foi derrotado. Sente uma ambulância. Ele não está respirando. Meu amigo diz que ele não está respirando. Eu não consigo sentir um pulso. Há um óculos rompido em todos os lugares. Isso é ruim. Isso é ruim. Ele não está na rua até o auxílio. Por favor. Ei, cara. Você ouve? Senhoras, por favor! Por favor. Cara, isso foi sinistro. Cara, isso foi sinistro. Cara, isso foi sinistro. Cara, isso foi mais velho. Dando conselhos para os novos. Não se levante em personal. Correndo por caixas, fazendo as coisas aparecer, você parece que você está aqui um tempo. Você deve saber como esse lugar funciona. Funciona? Esse lugar não é difícil de entender. Descubre suas donas e talvez você não se encaixou aqui. O que você quer saber? Eu pensei que você tinha algumas perguntas para mim. O que você quer dizer, donos? Suas fortes em vida são mais fortes em mortes. Eles se tornaram poderes aqui. Algumas poderes uníquas, algumas comuns. Possessão, influenciando pessoas, manipulando os mais frágiles dos objetos escondidos para aparecer ou desaparecer. A fortaleza se tornou minhas habilidades. Não se treche. Me perguntem algo. Vamos indo aqui. Bastante conversa. Bastante texinos no começo do jogo. O que você está? Parece que você já está aqui há um tempo. Eu? Eu sou apenas alguém como você. Mas ouça-me quando eu digo que isso não é um lugar de jogo. Você pode se roubar de seu futuro, ou outros podem fazer isso para você. O que você quer dizer que outros podem roubar meu futuro? Demons. Eles foram uma vez como a gente, mas se esqueceram. Eles nunca podem continuar agora. E existem apenas para consumir aqueles que estávamos aqui. Aqueles como nós. Eu entendo. Eu, 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 eu não entendo o que você está falando. Como eu posso roubar meu futuro? Você está aqui para resolver algo. Você não resolve isso? Você não vai. Não se preocupe, isso é bem comum. Comum? Isso é louco. A porta só me atingiu, mas eu estou passando através de outras coisas. O que é isso com isso? Um lugar que eu pensei que eu ia poder passar através de tudo. Nós não podemos entrar no bairro que os povos de Salem têm consacrado. Você salvou através de uma abertura. Uma abertura ou uma abertura. Mas uma abertura. Mas uma abertura. As ruas e as ruas não têm poder sobre nós. Você vai saber os objetos que não podemos passar por eles. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Os personagens só levou seis tiros no peito. Será que eu vou descobrir quem me matou e me parou? Será que é bastante? Essa é a maneira que eu posso sair daqui. Bem, melhor de sorte a você. Espera, espera, espera. Há mais que eu preciso saber. É, não é fácil. Você nunca sabe o que está esperando por cima. Vamos, pessoal. Com isso, eu encerro essa primeira parte de... Comandar o Sol Suspeite. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi bastante, então te inscreva. Se inscreva no canal, dê joinha. E com certeza vai ter mais partes desse jogo no meu canal. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.